Começando mais um vídeo com vocês, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, exatamente, vídeozinho começando, deixa o like, seu trouxa do carai. E tá, pô, a parada vai ficar doida aqui agora, por isso o Civil cegou aqui, tá querendo dar um papo, vamos ver o que que é. Cara de palhaço, a cabeça de camisinha, cabeça de camisinha aqui, tá uma porra, véi. Pode vir pra cá, Zero 3, também? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qual que é o problema? Parece ser um policial civil ou Zero 3? É, o Guerreiro se camuflou ali, o Guerreiro se camuflou. Eu ia falar isso agora, tá igualzinho a gente, pô. Excelente. Tô não, porra, são foda, cara, vocês são um monte de trouxa. Certo, Guerreiro. Um mês atrás aí, não sei se os senhores ficaram sabendo aí, tivemos um sequestro pela troca de um cara que tava com a gente. Foi o que eu fui solicitado, Guerreiro? Foi, foi o seguinte, os caras que estavam na negociação lá, visivelmente não queriam negociar com a gente, e quem tava no comando era justamente o cara que tava preso, entendeu? Tá, não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Quem tava preso é quem tava controlando o sequestro. Exatamente. Como que ele fez isso? Então, segundo informações aí, o cara que tava falando na rádio comigo, ele viu o cara sendo levado pela gente na praça, que a gente capturou ele lá na praça. Só que eram tudo amigos, conhecidos... Mas só que viu, vê, é diferente de controlar uma situação. O cara nem sabia que ia ser pego, foi pego e já conseguiu traçar uma estratégia de resgate, é isso? É, isso aí, isso aí. Então ele já tinha o plano dele ser preso. Cadê esse Einstein? Cadê? É um gênio isso aí, hein? Então, é justamente esse cara aí que eu vim falar pra vocês, pra gente tentar capturar esses dele vivos. Mas calma aí, cê soltou ele? Não, eu tive que soltar a vida de 3GFans, pô, não tinha como fazer nada. Que isso, cara? Por que cê não matou esse cara antes, vixi? É. Porra... Não é pra mim que cê tem que falar isso aí, não, cara. É pro Menezes, cara. Por mim, eu passo todo mundo. A gente deixou os senhores lá pra tentar... Pô, é o cara lá, velho, que eu falei pra ele passar a faca, velho. E os senhores não chamou de volta, né, o Zé? A gente achou até que estranho. Achei que tinha até já terminado. A gente ia terminar com o serviço, sem problema nenhum. Eu acredito que possivelmente esse cara esteja lá no Paraguai. Exatamente. Fugiu pro Paraguai. Fugiu pro Paraguai. É a melhor desculpa pra matar guerreiro, que eu já tive até hoje, viu? Entendi. E aonde que ele ficava mesmo? Ali no Vinhedo, né? É, então... Por ali, pela praça. Só que eles não vão dar a cara mais, entendeu? Eu já capturei um aí. Não, não, mas a base dele era ali, no Nava do Vinhedo, ali. É ali que ele ficava. Ah, é ali onde tinha uns movimentos estranhos, movimentações estranhas. É, 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 é. Lembra, lembra de um... É, guys. A gente vai ter que fazer uma operação pra pegar e ser roubado, né? A gente vai ter que fazer uma operação desse cara, vivo. Porque esse aí vai ser vivo, não perfeito. Tá querendo um vivo de novo? Não, esse aí, filho, isso aí já deu o pessoal. Você quer, você quer mesmo ele, né? Você quer ele, né? Agora, é, eu quero ele, porque antes eu não queria ele, não. Ah, você vai querer vivo é um caceta. Tanto que naquele dia lá, eu falei que... Caralho! Já deixei uma vez vivo, ou segunda vez, não tem como não, irmão. Olha a câmera lá na salinha, olha lá. Agora que eu fui ver a câmera 4. Mas agora eu quero ele. Esse detalhe não serve isso, não, ó. Olha os detalhes, agora que eu tô vendo, cara. Então eu acho que, assim, um 762 atravessando uma canela, um braço, às vezes dá jeito. Ah, não, não. Ele só quer respirando, não que vence de andar, não, né? Se ele tentar fugir, nós vamos ter que balear ele, viu? Pelo menos pra ferir e pra ele vir, viu? Certo? Certo. Mas com vida a gente traz, com certeza. Vai trazer o caceta, filho. Comigo, não. Eu vou lá e a minha missão vai ser matar. Não quero saber disso, não. Eu vou ver e vou dar bala, cara. Não sei o que aconteceu com ele, não. Esse erro não vai ter de novo, não. Por causa desse erro deles, deixar vivo 3 aí, ó. Amnésia? Tá bom. Quase morreu 3. Mas esse é o fim, né, guerreiro? Falou. É, guerreiro, a gente... Eu não vou participar disso aí, não. Tem um plano aqui. O quê? Desse plano aí de pegar o cara vivo aí, não. Se eu for, eu vou pra matar. O guerreiro, pelo amor de Deus. Olha a minha cara de que eu vou deixar ele vivo. Tem nem condição. Pô, já deixamos vivo lá uma vez e o cara deixa ele soltar. Aí agora... Vou lá. Vou tentar pegar o cara do Paraguai pra deixar ele vivo aí. Ainda é ruim, hein. Se eu for, eu vou ver ele. Eu vou rasgar ele de bala. O vagabundo... Ele teve a situação no controle dele. Eu nunca vi um vagabundo sem o controle da situação. É, também não entendi nada disso. O cara nem sabia que ia ser preso e tava com o controle da situação. Pois é. É, o plano da cadeia que chama isso. Puta que pariu, hein. Tá bom. Não ia ter matado, hein. Você podia ter saqueado ele, hein. É, então. Mas falaram que queria fazer não sei o quê, entrar em algum lugar. Então. Acabou, não entrou em lugar nenhum e soltou o cara. Acabou em lugar nenhum e ainda soltou o cara. Puta que pariu, bicho. Nossa senhora. Eu posto a viatura aí, mas eu quero um favor seu, tá? Ah. Você vai entrar aí dentro. E não importa qual. O senhor vai achar a viatura que faz mais silêncio. Que faz mais silêncio? Ou com o veículo. Entendi, entendi. Deixa eu ver aqui. Pensa bem aí, tá? Sim. Tô pensando em ver se alguém tem um Tesla, algum carro elétrico aí. Mas vai lá, vai lá. Entendi. Porra. Que isso, caralho? É com segurança, né, guys? Vai que, porra, eu ando um pouquinho aí e caio ali de cara no chão. Já bota um paraquedas. Um carro que faz silêncio, cara. Um carro com silêncio, mano. Que isso, cara? Como assim um carro faz menos barulho? Não sei que carro faz menos barulho aqui. Vou ter que testar um por um aqui, guys. Calma aí. Deixa eu dar um cortezinho aqui. Eu vou ligar o motor um, cada um aqui. Eu vou só ligar um motor desse, que é o mesmo carro, né? Os três. E vou ligar um Jeep. Vamos ver qual que faz menos barulho aqui. Calma aí. Que porra é essa aí? O que tá acontecendo, bicho? Bom dia, senhor. O que esses bichos estão andando aqui tão baixos assim? Não tem fome. Quem é o piloto do helicóptero? Meu Deus do céu. Esse é o sargento poderoso. É o cordeiro. Esse é o sargento poderoso. Toma cuidado, cordeiro. Cuidado com isso aí. Terceira vez já vi isso aí. Eu tô acima dos postes aqui, senhor. Você tá brincando com a minha cara, né? Eu sou cego agora. Eu sou cego. Não, não, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Pedi um carro silencioso, cara. Mas não tem nenhum lá, tio. Os carros tu faz barulho. Eu tenho uma chance aqui. Eu vou falar com ele que dá pra fazer. Eu não sei o que ele quer fazer. É empurrar o carro, pô. Chegar a algum ponto e empurrar. Ele não faz barulho, né? Eu não sei o que ele tá querendo fazer. Calma aí. Vamos ver aqui. Esse gado do caralho. Já fica lá. Os dois gados lá, ó. Demora. Demora, mano. Come tempo isso aí. Ô, então. Boa tarde, boa tarde. Aqui. Então, eu não sei o que você tá querendo fazer. Mas não tem nenhum carro silencioso lá, não. Então, é particular. É, então. Particular silenciou. É, então. Tesla não faz barulho. Não tem motor elétrico. Vamos pintar ele de verde. Será que alguém aqui tem? Capitaz. Eu tenho, pô. Você tem um Tesla? Eu tenho um branco. Você não lembra, não? Um branquinho que a gente fez fuga aí. Sei, sei, sei. A gente fez aquela fuga. Maldade pra cima dos guerreiros, lembra? Ah, sei, sei, sei. Solitrado, o BM, depois usamos o Tesla branco. Então, então dá pra usar o Tesla. Positiva, galera. Não me posiciona. Com gentileza. O senhor vai fazer o seguinte. Mala esse fuzil aí que você não vai entrar no meu carro com esse fuzil, não. Ah, pode entrar no veículo aí. Nossa, mas ele tá com fuzil ainda, caralho. Eu erro. Eu quero que o senhor troque a coloração dele pra uma coloração de vegetação, certo? Camuflagem. Não precisa alterar. Tem dinheiro pra você, meu? Não, do senhor não, mas tem que passar pro senhor. Por quê? Por quê, Guerreiro? Que dinheiro que é esse? Porque é o dinheiro lá do corpo cair do lado dos paraguóis. Quanto o senhor tá com dinheiro na mão aí? Ah, entendi. Quanto? Não sei, eu peguei 5 milhões e uns quebrados. Carrego, Guerreiro. Que isso? Tem dois dias já, hein? Aí tá brincando com a minha cara. Então o vagabundo vai pagar pelas peças não, é isso. É, então vai, equipa aí com tudo aí. Lembrando, não é pra fazer barulho, hein? E não gasta muito dinheiro não que eu tenho que pagar minha casa, caralho. Não gasta muito dinheiro com esse carro não, pô. Eu não consigo melhorar o bolso como se fosse normal o dia a dia. Certeza que foi pra rua com esse dinheiro. Sim, deu pra ter ido. Não, você foi pra rua aqui, assim. Ele tava ferido, Guerreiro. Ele tirou o dia assim de novo. Você foi pro me faz me rir, não foi com dinheiro. Ó, calma aí, calma aí. Você foi, Guerreiro. Você foi lá no fodeu lá, Guerreiro. Ele foi no sabedestinho lá, Guerreiro. Gostei, gostei. Não foi. Não tem condição não. Meu Deus do céu. Ele me passou uns 5 milhões limpa aqui, Guerreiro. Pelo amor de Deus. É, mas não tava funcionando não, velho. Ah, não tava. Puta que pariu. Um bicho bizonho do caramba, velho. Meu Deus do céu. Pô, o dinheiro é limpo, velho. Que beleza. Dinheiro todo novo aqui, pô. Dinheiro novo, Guerreiro. É porque o senhor precisava juntar os dinheiros, né? Nossa, mais 5 milhões. Mais 5 milhões, sim. Ou seja, a soma total é 17 milhões. Vamos fazer esse teste ali agora. Lá os dois dá pra pista. Tá, tá, rola. Não, vem cá, Guerreiro. Entra aí. Ele vai botar na reta ali, a gente tem que ficar tentando ouvir até a distância que dá pra ouvir o carro, entendeu? Ah, entendi. Assim, já ficar parado e vai tentar ouvir. Bom, pra desconectar o rádio aqui. Estamos falando pra caralho. Nossa, dá pra ouvir cantada de pneu, ó. Não dá pra ouvir o motor. A gente vai ter que dar um jeito nesse negócio do pneu aí, ó. Fazer menos curva. É. Mas até agora eu não sei o que a gente vai fazer, pô. Ele tá aqui testando esse carro, mas a gente vai usar. Ó, e pode ver que ele passou em cima na grama e não fez barulho o pneu mesmo. Parei, 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 parei. Então, tem que dar um jeito de cantar menos pneu aí. Na curva, na reta. Mas é porque eu tô fazendo curvas. Lá não vai ter curvas, não. Não, mas na reta, na reta. Anda por cima da grama aí, anda por cima da grama. Anda por cima da grama aí. Passar a reta aí. Passar a reta aí. Ó, na grama não faz, tá vendo? É. Olha lá. Pneu dá pra ouvir de longe. Nossa, de longe. Não tá. É, sem fazer curva. Ah, sem fazer curva, mas de boa. Agora virou volante, um pouquinho que seja. Já era, já dá pra ouvir. Vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer com esse carro aqui. Deixa eu dar um cortezinho já, quando eu tô ficando doido já, véi. Ele tá falando um monte de coisa aqui, cara. Eu tava gravando, mas... Ele só esqueceu de falar pra gente o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um ataque, fronteira, certo? É uma fronteira ali que sempre que a gente passa ali, são poucos guerreiros que ficam do Paraguai. Sim. A gente hoje vai fazer um ataque lá. Eu já tenho um planejamento de chegar bem próximo deles, sem ser notados, certo? Entendi. Então a gente vai na cautela. Parece que eu já fiz isso aí, e deu ruim. O que eu quero, a gente faz o ataque. Esse ataque vai chamar atenção pra fronteira, pros guerreiros fazerem uma investigação lá dentro. Entendi. A inteligência vai investigar e achar esse guerreiro aí, esse semelhante aí que a gente não tem interesse nenhum, mas a civil quer, então vamos dar um jeito, certo? Entendi. Se ele estiver sozinho, é pra abordar e capturar. Se ele estiver acompanhado, infantaria em todos, guerreiro. E é isso. Mas calma aí, mas calma aí. Esse cara pode, sei lá, ele tá lá no Paraguai, em qualquer lugar. Tá lá no Paraguai, em qualquer lugar. Então... A gente vai pôr guerreiros lá pra investigar. Vou escolher um determinado ponto lá, eles vão se posicionar e aguardar lá. E colher a informação. Se a gente vai pegar ou não, paciência, guerreiro. A gente acerta no outro não. Mas o ataque aqui eu quero, viu? Retaliação de um guerreiro que eu perdi aí. Entendi, resisti. Não vou atacar ali. Não vou atacar eles ali. É, vamos lá. Quer perrocha? Perdeu um guerreiro ali? Ih, rapaz. Ele não caiu, guys. Aquele dia lá que eu caí, entendeu? Que eu sonhei. Ele continuou em vivo, esse gado do caralho, velho. Meteu o pé. Próximo alojamento. Trouxa. Porra, é essa aí na minha frente, bicho? Quem é esse zumbi aí? Que isso? Todo dia tem guerreiro assim, velho. Qual o nome desse desse dessa desgraça aí? É o Melo? O que que ele fez? Se jogou da torre. Ué? Não tá muito feliz da vida, não. Tá meio desgostoso aí. Se jogou da torre. Mais cedo tinha se jogado dentro da viatura. Bota na cadeia pra ele parar de se jogar, pô. É, assim resolve. Pô. Bom, a civil... A civil tem esse pessoal que vai lá e volta, pega informação, não? Então, mas enquanto elesão, não dá pra deixar a equipe do E.B. lá preparada, não? Entendeu? De qualquer forma, a gente não precisa da equipe lá dentro. E aí, tomando dois. Entendi. Eu não sei. Eu acho que precisa. Se ele falar, ah, o guerreiro tá aqui, tá sozinho. Que que a gente vai fazer? Se eu sou ele, eu fugir. Entendeu? Se eu sou ele fugir, é o seguinte. Eu não vou ficar dando bobeia na lojinha. Eu fico perto onde que os caras ficam. Ele tem um batalhão do exército inimigo. Eu fico perto do batalhão aí dos caras. Então, mas aí, então, é isso aí. Uma hora, tudo, tudo, uma hora tem que vacilar, guerreiro. Uma hora tem que vacilar. Uma hora tem que dar mole. Ou aquela comunidade ali. Ele pode ficar naquela comunidade. Então, mas aí que tá. Então a gente manda a equipe lá enxultrar e ficar lá posicionado, hein? Perto da comunidade tem mais chance de você ver o cara. Então a gente deixa dois guerreiros escondidos ali nas lojas, certo? Certo. E o restante faz essa missão aí. Vambora, o plano foi traçado, agora vambora. Vambora que a gente vai sonhar de novo. Vocês sabem, né? A gente vai lá conhecer a casa. E eu primeiro tenho que guardar esse dinheiro, velho. Nossa senhora, tenho que guardar esse dinheiro. 5 milhões, velho. Eu vou lá guardar esse dinheiro lá no banco, lá na cidade. Calma, estou a um corte aqui. Enviei a foto lá. Dá uma olhadinha lá, vocês lá. Dá uma olhada nessa foto aí. E vai me ouvindo enquanto eu vou falar. A última vez visto, ele estava com roupas de trajes normais. Esse cidadão, ele... Foi preso pela Civil. O mesmo... A gangue dele conseguiu ver que ele foi pego pela Civil. Acabou... Acabou... Ele acabou sequestrando a gangue dele lá. Acabou sequestrando 3 pessoas. E com isso, teve aquela troca de refém, né? Liberou ele. E acabou salvando os reféns aí. Só que o mesmo... Ele só era o fornecedor de colete do Paraguai. Exatamente. Ele era o fornecedor de colete. Exercei por ele, tá? Exatamente. Mas só que ele exigiu ser liberado lá na divisa com o Paraguai. Ou seja, ele fugiu para o Paraguai. Ele está em algum lugar ali no Paraguai. Então, hoje vai ter uma missão dos senhores. A missão de hoje dos senhores aí. Verificar aonde esse cidadão está lá no Paraguai. Vocês vão se infiltrar naquela comunidade. Algum dos senhores já participou lá. De entrar naquela comunidade. Vai se esconder ali. E vai tentar pegar informação desse indivíduo. Pode ser que ele vá ali. Mas pode ser também que ele fique perto daquela mecânica. Pode ser que ele fique perto do quartel general deles lá. Quartel do exército deles. Use celular. Assistência celular para isso. Para dar zoom. Mas fiquem camuflados, senhor. Tem que ver. Tem que ver. Se viu, é o importante é ver. É isso aí. Vê e informa. Essa é a missão do senhor. Informa. Porque aí a gente dá ordem. Se é para ser executado. Se é para capturar. Porque dependendo da situação que o senhor... Ou que a senhora vai informar via rádio. A gente vai dar o veredito rápido para o senhor. E é de extrema importância a foto. A foto do mesmo. Exatamente. Gruda na cabeça dos senhores a foto dele. Se caso seja solicitado. Não, a voz você não vai escutar de longe. Seja solicitado. Aí é vazão. Isso aí é brevidade. Não tem que pensar duas vezes. Avisou que é para bater e retirada. É brevidade. Não é para questionar. Não é para perguntar. Não é nada. É só sair. Não, senhor. Não, senhor. A forma que vocês vão chegar lá vai ser paraquedas. Paraquedas, senhor? Vou utilizar paraquedas mesmo? Positivo. Vão... Mesmo esquema, Moura. Mesma estratégia. A senhora vai descer até o iate. E de lá já sabe o resto. Eu não vou comunicar. Troca para a roupa de mergulho aí. Todos tem... Quantas horas, guerreira? Todos tem aí o quê? Seis minutos, né? Seis minutos, guerreira? Ah, pode ficar Entendi, entendi Tá safe, tá safe Só cuida daí Tá rápido Pô, só olha aí Tem que guardar o dinheiro, né, porra Tem que guardar os 5 milhões aqui, né Aí, guardamos 5 milhões Estamos com Quanto é o total? Vamos ver aqui 21 milhões Quase que tô na casa Quase que tô na casa, vambora Mas o cara fugiu, então? É, fugiu pro Paraguai Vamos que já vê ele, já passa logo também É Vamos voltar, guys Agora a gente vai fazer a missão, hein Nossa, essa missão vai dar ruim demais Vai dar ruim demais Ai, eu sei que eu vou sonhar Eu vou acordar na minha casa Lá, 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 lá Lá, lá, lá Eu vou acordar Senhores, já tem a permissão de ir até o local, tá? Sim, senhor Boa sorte Tomem cuidado, cautela Fantaria, tá? Quero os senhores com volta com saúde Fala, Guilherme Brasil, senhor 907 Sem bizonhar, hein Sim, senhor Já vai os bizonhos Olha os bizonhos Olha os bizonhos indo Vai, bora Vai, rádio Vai, vai Só tá indo pro lado errado, né? Vai Certo, Guilherme Agora é a nossa parte Vai Não tá indo pro lado errado, não, né? Tá de noite Não, acho que ele tá só subindo, Guilherme Ele sabe, ele sabe Tem jeito, tem jeito É, temos que confiar nesse monstro Então, Guilherme Nossa parte É simples, tá? Já tem um ponto estratégico lá Que a gente vai subir Enquanto eu dirijo Os senhores têm que estar Guilherme Ouvido e olho 100% atento Tá de noite, Guilherme Sim, senhor Isso é péssimo Isso é péssimo Vai contar comigo de noite Péssimo a noite, Guilherme Ai, ai, ai A noite é uma merda Fazer o quê, né? Mas é isso É fantaria Vai dar bom Bora Certo? Então vamos Precisando do tempo Alguém tem Guilherme Nossa, ó O tempo aí O dia vem mais rápido Que a noite anterior O dia vem mais rápido É Oh Se esse carro Se esse carro for do lugar É impossível Não, não, não Tem condição Tem condição Tem porta aqui, ó Tem que ter Porque a porta abre pra você, ó Ah, que isso Qualquer coisa é chiqueirinha Que isso Vamos embora Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Esse lado aqui mesmo? Não precisa sair não, Guilherme Precisa sair não Mas tá, não Tá bom Que aquilo ali? Passou um cara correndo rápido? O que que é aquilo? Cara correndo? É esquente Não vou deixar eles avistar não Ah, tá Entendi, entendi Não vou deixar eles avistar não Você acha que esse lado é o melhor que tem pra gente ir? Eu acho que é Não deveria ter dado a volta não? Então eu Passar por cima da comunidade Porque aqui eles podem vir o carro ali na frente Não preciso passar pela comunidade não Entendi, entendi Não, de uma forma acho que preciso sim É melhor, tô cima lá Meu Deus do céu, viu? Ah, vou por aqui mesmo Olha aí o motorzinho, não faz nenhum barulho Não, Guilherme Esse carro é muito bom Que isso, guys Aí Veículo aí, nova viatura da Comandos aí Só botar uma cadeira do lado aí, Guilherme Deixa aí O que que vocês acham aí? Só botar uma cadeira do lado Botar um disco de freio também, bom Ah, aquela nossa viatura já foi, né? Baixou Toma um tiro e para Nunca vi Esse aqui então explode Não, isso aqui deve segurar até tiro de bazuca, Guilherme E aí, PG? Gado burro do caralho, você é trouxa, caralho Com certeza, não Cala a boca ali Tem missão não tem, Guilherme? É o que, senhor? Tem missão não tem? Tem a missão amanhã Esse combatente vai voltar aí Vai acordar Os recrutadores estavam exaustos aí Não pôde estar presente Porra, aqui até o marido de cabelinho vermelho Que mete bala, hein? Os cabelos vermelhos lá, hein? Dá uma vez aí Traba O que é isso? Deitou quatro, depois deitou três Eu não sei não Mas esse guerreiro aí Eu acho que ele tá Tá, Guilherme Meu coração meio mole Ele tá elogiando essa combatente demais aí Tá mesmo Ele tá pro lado errado aqui Tem que tá lá do outro lado já Aqui É, mas é porque a gente sempre atravessar a água Como é que você fica falando besteira, seu gado do caralho? Mete o louco, não Meu coração meio mole, né, ô, Zero Não, não é que é isso Tem que tratar bem as meninas aí O time off road foi pra isso, Guilherme É, mas esse carro aqui Não tem anos atravessou o Rio, Guilherme Esse carro é elétrico, hein? Esse carro é elétrico Vai, 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 vai Tá preparado, infantaria Brasil, bom Aí, aí Os barcos são como jet ski Guilherme, tem uma suspensão excelente aí Os jet ski são como os carros Isso, isso aí Deve ser isso Faz ali sentido que eu falei Que é isso, Guilherme, tá apaixonado Quem? Guilherme, tá apaixonado É isso aí, Zero Tem nem condição você falar que não A Guilherme te ganhou ali, Guilherme Saber da tira, ela te ganhou Não, não Foi bem Ela foi bem, é isso Matou quatro, onde tinha quatro Matou três, onde tinha quatro Pô, atira bem A única ali Agora sim E a mulher é baluda mesmo É, foda Boa, boa, boa Excelente Não, não, não tô negando não Eu tenho uma descida aqui, Guilherme Não por aqui, mas eu tenho alguma descida fácil aqui Por esse lado Tem, mas ali é Aqui na esquerda que eu tenho Aqui, ó Dá, dá, dá pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Aí, aí, aí Vambora, vambora É, só virar a esquerdinha Agora já era Não tem como ver, não Vou acelerar rápido Olha, ele queima muito o pneu Tá vendo, Guilherme Mas é isso Como é que tá o senhor, coronel? Tá bem? Ô, tô bem, senhor O senhor tá tranquilo Esse cara tá indo pra onde, doidão? Tá bêbado, porra Presta atenção, eu sou gado mula Sim, senhor Dá, né? Como é que anda a vida aí? Ah, tá Financeira, tá tranquilo? Ah, tá Tranquilo Tô 3 milhão e novecentos Acabei de guardar Podia ter mais, né, Guilherme? Podia O senhor podia ter bem mais do que isso Quanto o senhor tem no banco? O senhor até merece 3 milhão e novecentos O senhor merece até mais do que isso, Guilherme Merece Tem residência? Casa própria, Guilherme? Eu tenho uma casinha aqui Naqueles lagos lá, senhor Comprei isso aqui Ah, eu tenho uma casa pra te indicar, Guilherme Boa aí, pro senhor comprar, senhor Bom Fazer o financiamento aí que o 0-3 fez Ah, fazemos, fazemos Dá pra fazer, dá pra fazer Três vezes sem juros É Três vezes não Três vezes fica pesado Peru, que? Não pesa não Pesa não, pesa não Pesa não Cês já tão em cima Já tá na hora, vamo Vamo eliminar nossos inimigos Vamo cumprir nossa missão com a patria, certo? Sim Fazer a nossa parte aí Atenção, Guilherme Acho que já tô em Anostil aqui Tá, calma aí Deixa eu ver esse rádio aqui Cês tão onde já? E aqui E aqui E aqui Tá Rápido aí Tá em território brasileiro, hein? Se encontra todo mundo embaixo Tá aqui é meio assustador Mas ó, a gente ainda tá em território brasileiro Lá em cima Vem lá em cima aqui Tá vendo? Então sempre a gente tem esse receio de passar aqui Mas eu... É, na verdade lá em cima é uma área que a gente vai brigar, né? É, na área de ninguém, né? É, na área de ninguém É, na área de ninguém Na verdade é nosso É Sim, sim Só tem que evidicar Só tem que evidicar Nossa, que susto pra chegar na viagem Calma aí, calma aí Calma aí Quero descer A gente tá muito próximo, tá? Tá, eu preciso urgentemente do rádio Pera aí Entrar aqui Nossa, é agora, hein, guys É agora, hein? Agora o bicho vai pegar Tá, então continuem Aguero O senhor tem permissão O senhor tem permissão O senhor tem permissão Vem cá, vem cá, vem cá Eu tá próximo Aguero, embaixo, bem embaixo mesmo, rápido Eu sei, eu sei, eu tô de olho Eu tô aqui embaixo, gente Meu Deus do céu, dá pra ouvir isso ou bicho mula? O que esse cara tá fazendo, doidão? Calma, calma. Eles vão desembarcar, vamos pular por essa cerca aí. Vai, fatarinha, vai, vai, vai. Vem fodendo aqui, já dá ruim. Tá vendo a gente? Dá pra pular, só que é com calma. Calma, calma, calma. Volta, volta, volta. Ah, tá. Da esquerda, da esquerda, da esquerda. Pula da esquerda aí, da esquerda aí. Calma, analise o local aí do futuro e vai. Bom, excelente. Isso, guerreiro. Pô, aquela vez era pra ter isso aqui. Cuidado, guerreiro. Meu Deus, caiu de cara aí, porra. Acho melhor a gente ir abrindo aqui. Não vou dar uma olhando aqui não, velho. Vou avançar. Por aí, por aí, por aí, por aí. Só que a gente vai subir por aquelas árvores ali, ó. Vamos subir por aquelas árvores pra gente abrir o visual. Tá. Vambora aqui, vambora. Vambora aqui, tá de boa, tá de boa. Porra, essa chuva do caralho parou na hora errada, hein. Puta que pariu, que chuvinha desgramada, doidão. Por que que você parou agora, chuva? Vambora, 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 vambora. Vambora, caralho. Eu vou avançar aqui, que excitante. Vambora aqui, calma. Tá nil, tá nil. Aqui é uma cabeça nossa. Deixa uma moita aqui, Guero. O senhor se posiciona aí. Por que parou? A gente tem que avançar, cara. Vamos pular pro outro lado, tá ligado? Tomar o outro lado. Ficar só aqui não dá não, tio. Essas moitinhas muito pequenas, tá ligado? A gente tem que avançar. Não quer que um atravesse pro outro lado, não? Tô de paraquedas aqui. Certo, como eu tô de paraquedas, eu vou pra lá então, Guero. Ah, também não sei. Os senhores cobre aí, tá? Vou ficar do outro lado. Se der a unha, eu salto pra lá. Os senhores dão bala e recuam, tá? Recuam. Dá a recuada pela... Não dá, não dá. A gente tem que ir pro outro lado. É. Só dá pra fluir pra lá. Então, mas esse lado aqui é o melhor da emboscada, tá? Exatamente. Espera o ataque desse lado. Então eu vou pra lá sozinho, tá? Vou pra lá sozinho. Ah, o gado tá com plano. Vamos ver, vamos ver. Sim, sim, eu vou atravessar. Vamos atravessar, vamos atravessar. Não vem ninguém. Eu mantenho ou atravessa, senhor? Hein? Pode atravessar, os dois. Bora, 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 bora. Qual lado? Ah, tá aí. Tá ali, tá ali, tá ali. Senhora, não quer que fique ninguém aqui olhando bem esse beco, essa rua? O que os senhores acham de incursionar pela costa? Eu tava pensando nisso, senhor. Sim, sim. E eu tava pensando nisso. O chaveiro tá igual aqui. Sim, sim. O chaveiro tá bom e tá igual. Vamos impulsionando então pela costa? Vambora, vambora. Vamos cautela, tentar observar a rua, mas cautela. Vamos lá. Sim, sim, sim. Vambora. Quer agachar? Acho que aqui vamos. Vamos agentear um visual de veículo, gente. Sim, sim, sim. Vambora, vambora, vambora. Isso aqui eu tava pensando em fazer, velho. Encontrar com eles lá na comunidade, fi. Vambora, vambora. Isso aqui vai dar merda já, hein. Eu acho que vai dar merda. Já dá pra ter gente aqui já olhando nós, velho. Estranho. Tive um pesadelo nesse lugar aqui. Tive um pesadelo nesse lugar aqui. É foda, velho. Ai, caralho. Observei uma grande clareira na frente. Vamos pegar negativo aqui. Grande clareira na frente aí é foda, velho. Tá o quê? Tá pegando fogo aí, bicho? Calma, calma, calma. Que eu já tô fazendo piadinha de tiozão já, velho. Porra. Tô ficando bêbado aqui já, velho. Só tanto correr, velho. Tem que comer e beber daqui a pouco. Olha como é que tá a minha comida e sede ali já. Vambora, vambora. Vou avançar. Ô, senhora. Eu vou ficar daqui, senhora. O pessoal já tá lá na comunidade. A gente agora já tá avançando aqui por cima. Eu acho que a gente vai chegar lá vivo não, naquele lugar, hein. Mas vambora. Que bom. Olha esse local pra emboscar, hein. Guerreiros lá de cima. Guerreiros aqui fazem um bloqueio ali, ó. Um blindado. Exatamente. Nossa senhora. Essa curvinha aqui é um ponto cego do caramba. Isso aqui é um ponto... Excelente. Nada até agora. Nenhuma alma viva. Nem nada, nada, nada. Tem que comer e beber e daqui a pouco vai dar ruim isso aqui, hein. Isso, isso. Vambora, vambora, mano. A gente não vai chegar viva lá. É impossível, cara. Vai ter algum obstáculo nele, cara. Vou começar a ficar Charlie Chaplin aqui na minha cabeça, Guerreiro. Sim, sim. Esgruda, hambúrguer. Pronto. Aprendi com a 01. Ó, aprendi com a 01. É, aí, ó. Aprendi com a 01. Tu fala que elas ensinam bem. Pelo amor de Deus, não posso ensinar ali. É, não pode falar muito alto, sei não. É, eu precoço um bariário largado aqui no Paraguai. É, foi do outro lado, né. É, foi, falei que a quadra era do outro lado, hein. Não teve nada a ver com esse caminho que nasceu. Nada, nada, nada. Meu Deus, se não cair me machucar, fataria. É, não sei se aqui vai ter caminho, hein. Vai dar ruim aí, hein. Vai dar ruim, vai dar ruim. Já, já, já. Caímos aqui. É... Acho que dá pra descer aí, né. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim aqui. Não, pô. Se der um pulinho aqui, dá bom, pô. Que guerreiro. Coronel, vai dar ruim isso aqui, cara. Não faz isso não, coronel. Não faz isso não, coronel. Não faz isso não aqui. Aqui não tem ninguém pra... Tem médico aqui, não. Vamo... Vamo... Vamo atravessar pro outro lado lá, ué. Vamo embora, guys. A gente vai ter que descer pro outro lado aqui, ó. Vamo fazer outra caminhadinha aqui, porque ali já era. Aqui vai dar ruim. Ó, os caras caindo, os caras caindo embaixo, os caras caindo... Caiu bonito, mano. Também aí, Zé. Isso era um carro bonito, tiozão. Vamos lá. Mano, eu vou ter que dar uma caída bonita aqui também. Calma, calma, calma. Calma, calma. Aqui é gênio, carai. Aqui é gênio, pô. Aqui é gênio, carai. Árvore, árvore, árvore. Isso. Aqui é gênio, calma. Vamo embora, vamo embora. Aqui já era. Merda, por que o senhor não foi na frente, Zé. Eu tava vendo se tinha algum carro. Pensei que eu tinha ouvido barulho. Vamo embora, vamo embora. Conseguimos descer. Agora vamo em direção lá, os caras lá. Vamo ver se a gente consegue achar eles. Rapaz, esse energético deixa a gente igual um deflash. Tá porra, velho. Olha esse energético, doidão. Tomamos energético aí pra correr aqui. Que timing. Que timing. Nossa senhora. Que timing, Guido. Vamo avançar. Esse estádio aqui. Cuidado. Tem gente ali? Tem não, tem não, tem não. As fogueiras estão acesas, hein. É, porque foi feita com fogo, seu bicho burro do carai. Porra, rapaz, se trouxa. É isso, né. É, aqui a gente tem visão. Que vai ser complicado. Vou puxar o celular aqui, você vê alguma coisa aqui. A gente vai ter que correr muito. Tem aquelas casas lá. Isso é. Aí a gente vai ter que ficar próximo às residências. Eles não estão lá mais na comunidade. Eles estão... Eles estão ali perto da mecânica, né. Tem duas escadas. Você tá vendo que tem duas escadas ali? Tô vendo. Tem uma escada aqui próximo a essas duas casas aqui. Uma casa vermelha com a... Certo, certo. Tô vendo. Tem uma escada e tem outra na esquerda. E tem a terceira, né. É. Dá pra ir na segunda, não? A gente subir ela? Dá, dá. Mas eu acho que subir já... Tá. A gente tem que subir, porque senão a gente vai ficar muito visível. É. Então, vamo lá. A gente vê ali que a comunidade tá limpa, né. Então, guia lá, guerreiro. Vamo lá. Tá. Mas a gente vai sair daqui agora. Tem que descer aí. Não. Vamo embora. Faltaria, não? Aqui? Brasil, vamo. Faltaria, guerreiro. Puta que pariu. Pô, cai e quebra a perna. Não sai por quê, pô. Não sabe descer igual eu aí, ó. Aí, caralho. Parece que eu vou ficar com isso. Cuidado aí. Trouxa do caralho. Vambora, vambora. A gente tá avançando. E eles avançando lá também. Voindo. Chegamos, chegamos na escadinha. Chegamos na escadinha. Fazer pouco barulho. Fazer pouco barulho. Abra aí. Pô, né. Aqui na nossa frente à esquerda é uma aeronave. Embaixo dessa árvore, não é? Vambora, vambora. Ó, tem aeronave. Na esquerda? Embaixo dessa árvore. Doze horas, o senhor. Cuidado aqui, cuidado aqui. Não tá no meu visual não, senhor. Olha a observação. Guerreiro, é... Sim, sim, sim. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Avançando, avançando. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ah, pulou, pulou, pulou. Tem uma aeronave aqui, senhor. Oxi, qual aeronave? Que não tem saída não. É o helicóptero deles. Bem similar ao nosso Pantera. Helicóptero, ó. Excelente. Sabotar ele. Tá na frente da mecânica. Na rua de frente. Correto. Tem um visual de cima aqui. Não vejo ninguém. Dá pra subir e ficar atrás daquela árvore ali em cima. Dá pra subir, dá pra subir. Quer ver, ó. Dá pra subir, dá pra subir. Não dá? Não dá pra subir. Vou cair mesmo. Eu sei que dá pra subir na laje ali, véi. Olhando tudo aqui, galera. Tão pegando informação, vai. A gente tá aqui também já pega informação já do inimigo. Pode ser aquele banco que aquele turco avisou a gente. Sim, sim. Olha lá o banco lá. Tem uma parede aqui. E não tem ninguém. Vamos avançar, vamos avançar. Avançando de boa. Caralho, doidão. Não vejo uma alma, tio. Aqui é um local bom, tá? É, aqui é bom. Pera aí, pera aí. Marulho disso. Vai passar no sentido... Foi esse. Foi esse. Foi esse. Na lojinha, na lojinha, ó. Tem alguma lojinha por aqui. Que ouvido demoníaco. Vambora, vambora, vambora. Aqui tem que ser correndo porque, olha, fica muito... Tá muito reto, tá ligado, ó. Qualquer um pode ver nós, véi. Eu tô tentando pegar detalhes, véi. Se a gente consegue ver detalhes. Ali é o batalhão dos caras. A gente tá atrás do batalhão. Tomou aqui a cara. Tô chegando. Senhora. É... Eu tô tendo um visual da aeronave. E ela parece estar parada aqui. Tem bastante vegetação. Tá, tá abandonado aí. Eu não vejo movimento nenhum. Só ela. Aí, aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Fica de olho. Tô tendo uma ideia aqui, mano. Não sei se você vai topar. Qual? Qual? E se a gente pegar essa aeronave e ir embora com ela? A Cris tava pensando nisso. Pegar ela embora. A aeronave tá lá dando bobeira. Lógico. Se ela tiver aberta, fantaria. Vamos lá. Vou saltar pra vegetação. Vai, vai, vai. Vamos pegar aqui. Vamos pra trás daquela outra casa ali. A gente consegue pegar isso pelas costas agora, já. Nossa equipe. Porra, aqui pode ficar muito exposto, hein. Caralho. Aqui a vegetação vai conseguir esconder a cabeça da gente. Esse deve tá colado ali na frente ali, ó. Nos mundos mata lá. Eles viram nós, nós não vi eles ainda. Estão nas moitas aqui embaixo? Tá firme, achei. Fantaria. Achamos eles. Aqui, ó. Aqui embaixo da gente, ó. A aeronave tá 12 horas do senhor. Tô vendo ela lá. Tô vendo ela lá. Olha lá a aeronave lá. Com branco embaixo da árvore. Aquela mesmo, hein. Aquela que ficou, que fica vigiando lá, hein. As fronteiras, ó. Tá. Sim. Ela deve ter um visual bom do batalhão, viu, Guilherme? Pior. Ali vai ser difícil, tá? Vai, vai ser muito difícil. Mas um camuflado, você subir ela, eles não vão entender nada. Vão achar que é deles. Mas eu tô falando chegar até lá. Chegar até lá que é o perigo. Ah, sim. Que é o perigo. Ah, eu faço essa versão fácil, velho. Eu faço, faço isso aí, velho. Eu tô com caralho, velho. Eu pego com a aeronave, velho. E a gente vai ter o apoio do tio. Tá, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar pra gente limpar a mecânica ali. Mas vamos atravessar essa rua aí, velho. Vamos achar um guia de atravessar essa rua. Não, mas pode ser que não. Tem que ser não vai pra esquerda ali. Se ela fosse o especial, Guilherme. Porra, aí não. Aí deu boa. Aí não, velho. Vai esse monte de gente. Tá louco, tio. Ô. Que porra é essa, cara? Que ideia de doido, mano. Ô, general. Cadê o general? É a boa ideia levar todos? Não, não. Não é boa ideia, não. Quero só essa impulsão aqui. Entendi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos continuar aqui. A gente vai pegar aquela... Eu vou pegar aquela aeronave. Quero que se dane, tio. Não é possível que eles trancaram aquilo lá. Ninguém tranca a aeronave, não, velho. Os caras avançam olhando só pelo aquele lado. Mas tem que olhar o lado de cá também, tio. Senão dá ruim. Vambora, vambora. Esse ferro velho do carai. Quero todos os senhores posicionados lá e aqui. Cobrir a entrada da favela. Cuidado é com a pista aqui. Cobram, Guilherme. Cobram a entrada. Boa, tio. Os garoto já vi vocês caindo. Quero que os senhores terem mira da rua, tá? Mira da rua. Precisa de apoio, os senhores tem que estar no QAP. Nossa, será que vai dar certo? Brasil. Atravessar esse aqui. Gente, tomou a merda do último energético, certo? Então não vai ter que ir. Fataria. Vamos atrás desse negócio vermelho aí, né? Vai. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Passei, passei. Isso. Agacha, agacha, agacha. Descansa, descansa. Fataria, atravessamos. Primeiros, os senhores vão se manter, tá? Retornem à posição dos senhores. Aquela mesma. DKS aí pelo apoio. Os senhores vão ver a intenção da comandos, tá? Vamos, vamos sair desse tanque aqui. Isso aqui me apavora. Vai, brevidade. Mano, a gente vai pegar aquele L, velho. Cara, que se dane aquele L, tio. Eu vou dar um jeito de pegar aquele L. Vai dar merda, isso aqui vai dar merda, tio. Mano, a gente tá muito campo aberto aqui, velho. Tem que sair daqui logo. Parece que o Paraguai foi fazer missão em algum lugar, bô. Não vejo ninguém, velho. A trincheira. Sabe que eles estão fazendo operação em algum lugar aí? Eu acho que eles estão fazendo operação em algum lugar aí, tá? É, eles podem sim, velho. Eles estão fazendo alguma coisa. Nossa. Visual da aeronave, visual. Calma aí, calma aí, calma aí. Que a gente não tem uma imagem clara desse batalhão, não. Tem que tirar uma foto ali. Então, vamos pegar pela esquerda ali, ó. Entrando o trem. Tem um galpãozão ali, você quer subir em cima dele? Oi? Esse aeronave tá parecendo uma aeronave de luxo, viu? O modelo lá tá parecendo ser militar, não. Você quer que eu dê uma olhada com o celular pra ver se é? Tem uma placa não, gente. Tem uma bandeira lá nela, viu? Quer que eu pute o celular pra ver? Tem uma patinha, tinha uma bandeira. Não, vamos avançar mais, guerreira, gente. Ué. Muito do lado ali, ó. Mas aqui, ó. Tem umas muita na esquerda. Vamos usando elas pra cobrir a cabeça. Chega ali, o senhor tira foto, vem. Olha uma bandeira lá na cauda dela, guerreira. É, realmente. Tem lá. Olha pro batalhão ali, Riso. Ó, ó. Que que aquilo ali? Que que aquilo ali? Que que aquilo ali é o carro? Carro. Na nossa direita, vai. Agora vai. Tá, 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 tá. Foi embora, foi reto. Tá indo embora. Foi. Veículo preto em direção da comunidade. Aqui mesmo que a gente vai virar tapete. Bom. Vamos avançando mais. Vai, pra tarifa. Aqui já era, aqui, hein. Vou ficar do lado da aeronave. Não consigo ver quem vem do centro, lá do Paraguai. Caralho, a gente vai pegar esse aeronave. É de luxo mesmo, guerreiro. É de luxo. Mas deu uma bandeira. Tira foto, guerreiro. Calma aí, calma aí. Cadê o Conor? Não dá pra ver. É do Paraguai mesmo, ó. Tá vendo? É do Paraguai. Mas calma aí. Angulo muito ruim aqui. Angulo muito ruim aqui. Não consigo não. Calma aí. Então, vamos avançar? Vamos avançar? Perna é sua, porra. Tu que se vira. Será que eu consigo passar aqui um traço? Acho que... Opa! Entendeu, viu? Porra, eu sou gordo, velho. Ué, 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 eu não passo não, noidão. Aí. Tá, agora... Agora é que tá, guerreiro. E agora? É o senhor, Zero Trip? É o senhor? Aham. Calma, calma, calma. Carro, calma, calma. Parou na frente. Dois. 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 Ó, eles estão distraídos. É a hora de sair. 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 Absoluta. É distração. Vai. Vai, vai, vai. Puta que pariu. Eu morri. 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 Volta. 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 Trancada. Puta que pariu. Puta trancada, velho. Ele botou uma C4. Meu Deus do céu, velho. Eles retornaram de alguma missão deles. Exato, exato. Ele estava na cidade. Dinheiro, os senhores correram, olharam para trás? Ah, eu vi você botando o negócio. Sabotei a aeronave. É o seguinte. Se subir, já era. Dinheiro, vou perguntar se eles... Os senhores têm visual da aeronave? A gente tem que estar com segurança. A gente tem que sair. Vamos sair. Vamos sair. Mantém. 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 Caralho doido. Vai dar merda isso aqui, velho. Conseguiu ver a missão. Positivo. A gente foi, beijou a aeronave e eles não viram. Olha o positivo mais seco que eu já vi na minha vida. Positivo. O positivo mais mentiroso que eu já vi na minha vida. Positivo. O carro, o carro. O carro foi e voltou. O carro foi e voltou. O carro amarelo, hein. O carro amarelo indo para o centro do Paraguai. Eu acho que esse aquele cara viu, velho. Tipo, só um carro amarelo aqui, velho. Puta que pariu. Vou pegar fôlego para retornar. Agora é a missão mais difícil. Agora é agora. Sim, sim, sim. Outro veículo. Quer mandar ele já voltar logo, não? Estou na mecânica. Estou na mecânica. Você não quer mandar ele já voltar? A gente entra nessa comunidade. Você já explode. A gente mete o pé logo. Mas aí tem que ter visual da aeronave. Você tem oxigênio para nós aí? Não tem, não. Tenho, lógico. Eu tenho um. Passa um aí. Passa um carro na hora aqui. Você está muito ruim aí, ô. Entra na moita aí. Outro veículo. Para mim, eu estou bem escondendo. Eu também. Faz o seguinte, guerreiro. Faz o seguinte. A gente precisa atravessar com segurança. Pegar o visual da aeronave ali por cima dos baracos. Aí a gente sabota. Aí a gente dá fuga para o iate. Correto. Me dá um oxigênio. A Moura também tem. A Moura também tem. Eu tenho o meu aqui. Eu tenho o meu aqui. Eu quero o meu oxigênio. Eu não tenho. Oi? Não, guerreiro. A Moura tem. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Vai. Então não vai. Eles estão parados ainda? Não. Saíram no sentido aeronave. Na avenida. Sentido centro. Sentido paraguas. A gente precisa ir embora. Então é agora, não? Vamos. Vamos. Se der ruim, deu ruim agora. Vai. Entra aí. Vamos. Vamos subir aqui no bar. Vamos. Vamos entrar a favela. Pegar a costa. Ir lá. A gente encontra os guerreiros e ver aeronaves. Tranquilo. Tranquilo. Eu não sei se o veículo amarelo vai retornar. Torcer para dar bom. Você tira a fronteira. Um disparo para caralho em algum lugar aí tio. Vamos embora. Vamos embora. A aeronave. Ixi os carros. Tem carro lá perto. Certo guerreiros. Todos aqui em cima. Vem. Todos aqui para cima. Vem. Vem. Agachados aqui em cima. Eu estou vendo. Calma. Calma. Vou pegar meu oxigênio. Tá. Não, não, não. Tudo bem. Cadê a Moura? É retirada. Moura. Dá meu oxigênio aí. Dá meu oxigênio aí. Todos observando a aeronave. Tente. Moura. Bataria? Calma aí. Bataria Brasil. Puta que pariu velho. O cara não espera. Puta mano. Esse gado é muito mula. Tá. Vamos embora. Caralho doidão. Explodiu lá a parada velho. Que gado desgramado velho. Tente mula. Tirada. Que a pé. Que a pé Raidu. Prossiga. Pode subir no iate guerreiro. É uma altura com segurança para ninguém te ver. Positivo. Isso. Não. Vamos lá. Eu vou deixar eles mergulhar. Aí eu vou falar. Então. Cadê meu oxigênio? Calma. Calma. Eu tô sem oxigênio ainda. Ó. Eu vou sonhar. Olha só. Eu vou sonhar. Vambora. 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 Meu oxigênio. Eu vou morrer. É alto demais. Vambora. É com segurança. Pode ir. Vai vai vai. Pode ir. Já tô avistando até o iate. Vambora. Vambora. Caralho. Doidão. Sabotagem aí. Foi bom. Missão de sabotagem foi bom. Vai nadando até a ilha da sua direita. Nada até a ilha. Vai vai vai. Até o último guerreiro. Vambora. 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 Caralho. Caiu igual um peixe. Caralho. Que isso. Doidão. Vamos nadar. Vamos nadar agora. Pra dar ruim isso aqui. Bom. A aeronave eles não tem né. Como é que eles vão puxar? Chegamos. Chegamos na ilha. Chegamos na ilha. Cadê meu oxigênio Moura? Fantaria. Olha lá guerreira. Passa as reservas pros comandos. Já tem aqui um cilindro. Passou? Ela passou? Tem mais ali? É porque eu tenho aqui guardado. Quem que faltou? Faltou alguém? Eu. Eu não tenho ainda. O guerreira. Olha ela ali. Guerreira. Pegou o equipamento da reserva pra ele? Peguei peguei peguei. Cadê? Aí ó. Fantaria guerreira. Sabia. Quase comou o braço. Confia. Vamo lá. Eu já tenho. Pá de gadar, sua trouxa. Vambora isso aí logo. Já, já tem. Guerreira já tem. O óculos também já deve ter. Consiga. Bora retornar. Bora, bora, bora. Bora, vambora. Vambora, vambora. Aqui vocês sabem né. Aqui é Michael Phelps né. Aqui é Michael Phelps. Calma, calma. Aqui é Michael Phelps. Aqueles caras ali acham que vai ficar na minha frente? Não vai, pô. Eu já tô chegando nele. Já tô chegando já, ó. Já tô chegando, ó. Não adianta. Não adianta. Olha aqui. Olha a nadada do pai, filho. Olha isso aqui. Não adianta. Pode ficar pra trás aí. Pode ficar pra trás. Não sei o que vocês são não. Aqui é tranquilo, ó. Fica pra trás aí também, general. Fica pra trás. Vambora. Vambora. Isso. Só pegando caroninha aí, ó. Longe boa. Nessa reta aqui mesmo que a gente tem que ir. Olhar pra trás. Não precisa de olhar pra trás. Vambora. Vambora. Bom, como sempre né. Já cheguei. Os caras tão lá atrás da casa do caralho ainda. Vambora. Vambora. Vamos subir aqui. Subir, subir. Pronto, pronto. Eu ouvi a informação que pode ter um caça aí no céu, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a informação aqui. Eu vou subir e ficar quietinho no canto aqui. Você falou que ouviu o barulho de caça? Positivo. Tá, tá. Eu já tô aqui em cima aqui. Já eles tão chegando ainda. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. Vambora. Vambora. Aqui eles já deram a limpa antes, tá ligado, guys? Por isso que eu já tô avançando já. Mas eu tô olhando ainda. Porque se tiver gente aqui... Já toma, fi. Vambora. Vambora. Subir aqui no último andar. Aí eu tô no último andar aqui. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Olha, ele tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Só pousar aí. Deixa eu ver. Tá chegando, tá chegando. Não dá pra me ver, mas ele tá chegando. Tem que pousar rápido, tem que pousar rápido, porra. Tá muito devagar. Será que vai ser na traseira ou já não? Nossa, vai ser a... Vira isso aí, vira isso aí, vira isso aí. Vira, vira. Aí. Vira aí. Acho que não, hein, guerreiro. Acho que o pau da gente tá pra lá. É, é. Não, não. Mas a gente vai cair lá embaixo, pô. Tá, tá. Vai, guerreiros. Execução já. Vai. Começa a subir, começa a entrar. Vai, guerreiro. Vai, Raidl. Vai, Raidl. Vai, Raidl. Tem que virar mais um pouco, eu acho. Isso, bom. Infantaria. Lá, guerreiros. Excelente. Excelente. Agora é pra nós. Vira, Raidl. Vira pra nós. Isso. Cuidado. Sobe e vira. Sobe, 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 sobe. Peraí, pus. Isso. Nossa senhora. Deus. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí. Vai. Vai, guerreiro. Pum. Vai. Pode ir, pode ir. Abre a porta, guerreiro. Vai, vai. Pode ir. Não, não. Abre essa porta, não. Abre essa porta, não. Abre essa porta, não. Abre essa porta, não. Essa porta aí já deu quase merda aqueles dias lá. É. É, esse é urubu. É urubu, é urubu. Pode ir, pode ir. Pode ir, guerreiro. Tá batendo em bomba aí. Pode ir. Tô tentando entender cadê o inimigo. Então. É, então. Eu não entendi essa também, não. Pulsionamos quase o Paraguai inteiro a pé e nada. E os guerreiros aí, põe. Não, põe. Não, põe. É urubu, é urubu. Muito urubu aqui, muito urubu. É susto. É susto, é susto. Cuidado aí. Não pode balançar um pouquinho não. Balança não, caralho. Vou falar aqui pelo rádio, senhores, que é mais fácil pra mim. É, teve diversos disparos no banco central, pô, senhor. Tem. Ah, então a possibilidade aí de assaltos ao banco. Muito turbulência, senhores. É, turbulência. Tem mexido, tem mexido. Fica parado que eu acho que dá bom. É, as garças passando aí. É, época de temporada. Tem. É, época de temporada. Comi nozinha de salto, pô. É, agora mesmo. Abre isso aí, Raidu. Abre isso aí. Abre isso aí que você já tá me deixando doido aqui dentro, pô. Abre isso aí que você já tá me deixando doido aqui dentro, pô. Abre isso aí, pô. Abre isso aí, pô. Abre isso aí, pô. Abre isso aí, pô. Vocês aí podem avisar aí. Avisa com brevidade. Tamo chegando. Segura, segura, ô 03. Segura. Realmente. Segura porque tem a dor aqui, eu já tô vendo o guerreiro lá. Ah, vou cair na frente dele, né? Bom, guerreiro. Vai, estão rendidos os dois aí, vai. Excelente. Se fosse inimigo, se fosse inimigo. Recebemos o informe, senhor. Recebemos o informe, senhor. Recebemos o informe, senhor. Parece que tá dormindo aí, pô. Tá bom, foi bom, foi bom, guerreiro. A gente só tá... A aeronave retornou com o guerreiro. Descontraindo. Vambora, vambora. Ah, a missão era pra achar o cara, mas não deu pra achar, guys. Ele é muito grande, pô. É muito grande aquele lugar ali. Vou pegar esse cara e ia ser outro jeito. Deixa eu pegar ele de algum jeito. Calma, calma. A missão foi boa. Não tivemos... Não tivemos o informe do elemento. Exatamente. Mas também não tivemos o informe de nada. É. Parece que o inimigo tá dormindo. Vamos pegar, guerreiro. Vamos pegar. Ou ele tá nesse banco aí, né? É, desse estilo aí. Tá, mas é um batalhão de quê? Doze? É. É um batalhão de doze, então? É. Pô, é bem. Isso aí vai ser um passeio no parque. Foi bom que eles explodiam lá. Valeu ao... Exatamente. Valeu as pernas. Exatamente. Valeu as pernas. Ah, que troço. Vou dar um corte aqui e já volto com vocês. Amanhã... Mais uma missão aí, né, guerreiro? Exatamente. Depois a gente conversa a respeito aí, viu? Zero dois aí também, guerreiro. Positivo. Vai ter recruta acordando, aí vai ser uma monstruosidade na pessoa aí. Vou dar um jeito, eu dou um jeito nesses recrutas aí. Vai ficar assim. Aí no retorno, formação. Sim, sim. Aí eu vou tô pensando em um alistamento aí. Quem sabe? Claro. Ele não pegou essa. Ele não pegou essa. Não pegou essa. Sabe o que eu pensei? Chegou alguém aqui em casa que eu vi a luz passando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É... Carro do EB, né? Quem que vocês acham que é? Quem que vocês acham que é? Mas tem que resolver esse negócio do dinheiro, irmão. Tem que resolver, tio. Vamos abrir a porta aqui. Vamos abrir a porta aqui. Já é? É, guerreiro. Tranquilo? Só o senhor aí? Como é que você tá? Tá a Moura ali, mas ela não vai chegar aqui. Ah, sim, sim, sim. Entendi, entendi. Ela tá ali, mas não vai ficar. Vamos conversar lá dentro, vai. Vamos lá. Haha, já vi o gado e a gada já. E aí, como é que a gente vai fazer esse negócio desse dinheiro aí? Entente, guerreiro. A gente faz essa... A gente junta bastante. Ah. Vamos aqui, aqui. Dá que boa aqui. A gente vai fazer essa junta inteira aí, certo? Certo. E eu tenho olhado aí uns investimentos futuros aí. Entendi, entendi. Só que tem aquele ponto, guerreiro. A gente tem que acabar com esse inimigo aí. Não, tá. A gente já perdeu gente boa, a gente já perdeu pessoas boas, já teve... Já atirou contra a gente. Virou uma coisa pessoal, sabe? Entendi. Então eu quero cortar a cabeça daquele comando direcionado. Tá, mas... Então, guardar esse dinheiro aqui. Já tá em mente alguma coisa aí? Já, já tem um investimento aí. Entendi, entendi. Tá tranquilo, tá tranquilo. Que é assim. O... O dinheiro apreendido do vagabundo, o dinheiro não declarado do vagabundo, tá ficando, certo? Certo. Tá sendo repassada por esse view, certo? Sim, sim. E o restante vai ser investido aí. Então esse patrimônio seu aqui pode ser que seja usado num futuro, certo? Sim, sim, sim. O patrimônio aí pode ser usado. Exatamente. O negócio é que aqui nunca pode cair, viu? Ah, aqui é difícil, aqui é difícil. Você tem algum local... Só cai se você vir igual um palhaço desse jeito pra cá. É o quê? Eu não entendi. Você tem algum local mais bom aqui dentro, aqui, que guarda isso? Que guarda? Tem, hein? Tem, né? Dá uma olhada aqui, ó. Só tá faltando espaço, né, com esse tanto de dinheiro, mas... Então. O negócio é que tava olhando formas aí da gente circular, tá? Fazer circular isso aí. Entendi, entendi. Tem que circular isso aí. Você vai observando como que o inimigo faz, como que ele faz aquilo ali. Então, exatamente. E como ele engana o governo, né? A gente tem que deixar eles fazendo mais um pouquinho, né? Pegar mais um pouco deles, né? Desse jeito aí, né? Ah, sei, mas... Tirar um pouco o pé daquele lugar, ó. Aqui tem, aqui tem até contador aí, ó. Tem que deixar acumular, tem que deixar acumular. Tá contando dinheiro aí também, aí. Tava contando agora? É, tava contando um pouquinho aí. Você vai ter que conseguir um fuzil, guerreiro. Um 762 pro senhor aqui, viu? Tem. Tem sentimentos aí. Esse aqui serve? Esse aqui, ó. Não, não serve não. Esse é bom pra você deixar ali na sua cama ali, sabe? Basso. Exato, exato, exato. Esse é bom pra deixar ali, que você pega rápido. Eu não fico sem isso aqui, não. Tá precisando um fuzil, viu? Um M4 também é boa. Um M4 assim aqui? É, deixa o M4 lá. É, deixa o M4 lá. Dá, dá, dá. Isso é bom. Munição reserva. Certo. O dia que você tem que estourar, você tá pronto, viu? Exatamente. Certo. Então, pegar o M4 depois e deixar aqui. É. Procura um carro blindado pra você também, guerreiro. E esse negócio aí, então, só nós dois por enquanto, né? É. É, eu... Vamos ver. Ah, já deixei uma deixa lá. Ele não... Ah, ele não captou, eu também. Não captou aí. É, eu também. Não vou falar pra ele o que a gente tá fazendo de cara, porque senão, sei lá. É, tem pessoa que a gente tá... Sim, sim, sim. Igual quem tá aqui fora aqui. Eu tô vigiando, sabe? Mas não tá na hora ainda não. Mas não tá te vigiando também. É, não desse jeito aí. Vamos lá, guys, vamos lá. Ela sabe que eu tenho que parar. Ela sabe que eu tenho que parar, entendeu? Tá tranquilo. É, hoje eu trabalho, hein? É, então, já botou lá, já. Já tá tudo pronto, né? Já, já, já. Vou chegar lá, já vou apresentar lá. Ai, ai. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Eu abordo. Extrai a pessoa, tá? Sim, sim, sim. Pode ir na frente aí. Tchau. Vambora, vambora, guys. Então é isso aí. Se é que você gostar, deixa o like, compartilha. A gente foi no Paraguai e não tinha ninguém lá, mano. Então, não tem o que fazer, mano. Nossa missão a gente fez de sabotagem, pelo menos. Nós conseguimos destruir um helicóptero do inimigo. Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo. Pô, agora se esses caras estão aqui em cima e viu esse carro desse trouxa chegando, aí quebra, né? O bicho palhaço, mano. Eu venho todo de boa pra cá e esse trouxa vem todo fardado na minha casa, velho. Gado mula. Valeu, falou e fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri